Nas veias colo-me basal, na pele se sinto o calor As entranhas são as caldeiras, emano-se o vapor Os dentes tremem do mansinho, quando o corpo agita-se ao ver Um pequeno barquinho, que nas vagas faz-se perder Sou filho da terra e do mar, quem aqui chegou a navegar E quis na ilha ficar Sou filho da terra e do mar, quem aqui chegou a navegar E quis nilha ficar à beira-mar À beira-mar O vento a bater-me nas costas, leva-me às cagoas Ao verde das suas encostas, bota-me pelo porque voa Pois se há embora um sossego, gaivotas rompem o chão Fogem do tormento, se abate sobre os ilhéus Sou filho da terra e do mar, quem aqui chegou a navegar E quis na ilha ficar Sou filho da terra e do mar, quem aqui chegou a navegar E quis nilha ficar A beira-mar A beira-mar A beira-mar A beira-mar A beira-mar Sou filho da terra e do mar, quem aqui chegou a navegar E quis nilha ficar Sou filho da terra e do mar, quem aqui chegou a navegar E quis nilha ficar A beira-mar 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 Obrigado.